A paz do Senhor, queridos. Bom dia. Deus abençoe você nessa manhã maravilhosa do dia 6 de junho de 2024. Que a mão de Deus esteja abençoando você, seus filhos, seus negócios, seus bens abundantemente. Obrigado. Receba o meu carinho especial nesta manhã. Eu estou orando para que Deus venha te fazer prosperar abundantemente em nome de Jesus. Eu creio, eu recebo e agradeço. O Salmo 23 é a oração que nós estamos na segunda semana. Queridos, é um Salmo que atrai prosperidade e abundância na sua vida. E eu quero que agora, nesse momento, você se concentre o máximo. Se desprenda do que está acontecendo ao seu lado e se ligue no céu. Se você puder botar um fone de ouvido para orar essa oração, faça isso. É muito importante que você tenha essa atitude de fé. Amém? Vamos buscar o Senhor neste Salmo poderoso. Eu irei fazer uma oração. Em seguida, você já vai orar comigo o Salmo repetindo, hein? Vamos orar. Pai querido, amado, Criador dos céus, Criador da terra, Te agradecemos por este dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, pela família ao nosso lado. Obrigado, meu Deus, pelo trabalho quando há tantos desempregados. Obrigado, meu Deus, pelo Teu favor. A saúde no nosso corpo, quando tantos estão agora no leito de um hospital ou na porta, Deus, para fazer exame ou ser atendido. Senhor, obrigado pela Tua misericórdia que nos alcançou e trouxe a cura sobre nosso corpo. Obrigado, meu Deus, pelos pensamentos que têm nos levado a prosperar, a crescer dia a dia. Eu falo de uma prosperidade não só pessoal, não só física, mas também espiritual. Meu Deus, obrigado por este dia e obrigado pela família. Venha blindar esta casa com proteção e com prosperidade, Senhor. E todos que habitam dentro dela possam provar que Tu és um Deus misericordioso e que fazes, segundo essas palavras, que oro nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Repete agora comigo o Salmo completo, 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Obrigado, meu Deus, pelas Tuas bênçãos, pela prosperidade em minha vida. Repete mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelas Tuas bênçãos e a prosperidade em minha vida. Mais uma. Obrigado, Senhor, pelas Tuas bênçãos e a prosperidade em minha vida. Que assim seja. Amém. Bom dia pra você. Se inscreva no nosso canal. Deixe agora, neste momento, o seu like. É muito importante. Quero deixar uma tarefa pra você. Se inscreva, uma pessoa da sua família, neste canal. Bom dia.